Conheci Maceió, capital do Alagoas, famosíssima pelas praias paradisíacas, culinária deliciosa e cultura mágica. Mas eu fui bem na época de chuva, hein? Será que deu bom? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E eu estou, gente, em Maragogi. Eu tava em Aracaju, estiquei pra Maceió, cheguei de noite, por isso não filmei nada. E aí eu estou aqui em Maragogi fazendo o meu primeiro passeio, começou hoje, 5 da manhã. Eu tô hospedada no Arbeni B, lá na Orla de Maceió. Na Orla mesmo eu fui andando e já encontrei Marconi, que fechou o passeio pra Maragogi no dia seguinte, que hoje vai ser o dia que vai dar sol. Que em junho é o mês de chuva aqui no Nordeste, né, gente? Então, hoje tá sol, graças a Deus, a previsão do tempo acertou. E aí eu decidi fazer o passeio de Maragogi logo hoje, que é um dos principais passeios que eu queria fazer aqui em Maceió. E Maragogi é uma cidade, né, mais ao norte de Maceió. E o passeio custou 100 reais e ele começa 5 da manhã. 5 da manhã ele vai te pegar lá no seu hotel, no seu Arbeni B. E aí demora tipo 2 horas e meia de van até aqui. E aí é que chega num restaurante, que a gente ganha uma pulseirinha pra depois consumir lá no restaurante. Pratos caríssimos. O moço aqui tava explicando, tem foto, tem ensaio fotográfico aqui, é 70 reais o ensaio fotográfico. Bem, acho que eu vou fazer porque sou blogueira, já pago na conta da empresa. Tem mergulho de cilindro também. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter curso de mergulho. Mas esse eu não vou fazer não, gente. 150 reais, eu vou tá preferindo almoçar no caso que o restaurante lá é bem caro. É 80 reais o prato executivo. A gente já tá chegando aqui no famoso caminho de Moisés. E eu não sei como que tá amarelo, acho que o caminho não tá aparecendo. Por conta das chuvas, da época de chuva, a água não tá super azulzinha. Mas não deixa de ser lindo. Tamo chegando já, assim. Foi o tempo dele explicar as coisas que já chegou. O barco vai muito tranquilinho, muito devagarzinho. E aí, gente, eu estou animada. Agora a gente vai parar, vai ter barzinho no meio d'água. A gente rola espetinho. Gente, não vou descer com a câmera, porque essa câmera não é prova d'água. Eu vou ficar com as imagens aqui de cima do barco, mas eu vou descer sem câmera. Gente, tem uma cocada. Essa daqui, ó, que é feita com o coco verde. Na região de Barreiros, já é Pernambuco, mas é aqui na divisa, bem pertinho. Que cocada gostosa, gente. É outro lance. Realmente muito gostosa. 3 por 10. Não deixa de provar a cocada, realmente. Derrefe na boca, gente. E o gosto de coco é mais sutil por ser o coco verde. Perfeita. Chegamos aqui na região das piscinas naturais. É o ponto alto aqui desse passeio. E são piscinas naturais que é basicamente um banco de areia no meio do oceano, que tem uma visibilidade muito boa de peixinhos, de corais. É que tem o segundo maior coral do mundo, segundo o moço aqui do Catamarã. Aluguei a máscara. 20 reais. Se não, não ia dar pra ver os peixinhos, os corais. Se você vier, traga o roclinho. Tudo aquilo ali é coral. Então, esse tipo é muito coral que tem aqui. E coral atrai muito a vida marinha, né? Gente, eu mergulhei. Eu acho que eu fiquei uma hora boiando, olhando coral e peixinho. É tão lindo. Meu Deus do céu, como é lindo a vida marinha, né? Pelo amor de Deus. Mas rolaram as fotos que vai aparecer na tela agora pra você ver. E realmente vale muito a pena alugar o snorkel, porque faz uma experiência ser única, né? De realmente ver o coral ali e ficar ali boiando. E tipo, nossa, tirei uma panca mesmo. Chegamos agora na Praia do Xarel, que foi a praia que a gente chegou aqui em Maragogi. E aí o passeio acabou, o passeio de Catamarã. Mas agora a gente fica aqui na praia por mais duas horas. E seguindo ali, olha que lugar lindo atrás de mim. Seguindo ali é a Praia do Antunes. E aí eu só vou andando pela praia e ver se eu acho um lugar que eu posso almoçar mais barato. Já passei ali numa barraquinha do lado, era 25 reais, PF. Talvez eu pegue ali. E aí eu estou indo em direção à Praia do Antunes. Isso aqui com a aguinha azul de verão deve ser um negócio que, pelo amor de Deus, porque assim, com a água turva que tá, já é muito lindo. Voltei naquela primeira barraquinha, que realmente era o melhor preço. E olha a comida boa, gente, com um pratão, picadinho, arroz e feijão, macarrão, saladinha, suco e picadinho, por 25 reais. Que delícia, ainda dá pra ouvir a música ao vivo do restaurante do lado. Eis que cheguei na AirBnB moída, cansada, já tive que trabalhar um monte, fiz um monte de coisa. Ainda tô meio que trabalhando, mas eu já tô, tipo, meio que desistindo, porque já é quase 10 da noite e eu marquei um passeio pra amanhã às 6 da manhã, às 6 e meia, pra São Miguel dos Milagres. E aí tudo que eu precisava, gente, era de uma canja. Eu tava na minha cabeça, assim, ai, como eu queria uma canjinha hoje. Eu tive que pedir um litro de canja. E assim, gente, ó, tudo que eu precisava. E pra acompanhar, eu comprei cajuína. Ai, que jantinha perfeita, gente. Canja e cajuína. Ai, gente, eu vou aproveitar pra mostrar o AirBnB. Logo aqui, rola um sofazinho, um armário com as minhas coisas, que já tá aqui. Aqui, uma cozinhazinha, mesinha, um litro de canja. Ali era pra ter um micro-ondas, que tava no anúncio que tinha micro-ondas, mas não está tendo. O quarto, uma mesinha, um marinho aqui, um colchão extra. É vista ali, logo ali, é o mar. Se vista pro mar, na orla de Pajussara. Chique, né? Mas ele tinha um valor bem bom. Café e açúcar, gente. E um banheirinho, muito que bem. R$114,00 a diária. É mais caro do que o que eu tava pagando lá em Aracaju. O que eu tava pagando lá em Aracaju, acho que era R$65,00. Mas ele também é mais espaçoso, pra passar dias bem agradáveis. Mas o colchão realmente não é muito bom, não, gente. Mas pelo preço, tá muito que bem. Chegou a hora da verdade. Hum. Ai. Nossa, realmente. Gente, é muito gostosinho. Ele é azedinho, ele tem um leve gosto de caju. Mas lembra um Guaraná. Mas é um Guaraná que tem um fundo de caju e não um fundo de Guaraná, entendeu? Aquela canjinha com gostinho de canjinha. Essas barraquinhas de caldinho mesmo, sabe? Usou o caldo de galinha, industrializado. Mas tá gostosa. Bastante macarrão. Só frango realmente, que não veio muito não. Mas pelo preço também tá muito que bem. Um novo dia. Não vou dizer uma nova Maceió, porque eu não tô em Maceió. Estou em São Miguel dos Milagres. Hoje fiz mais um passeio. Estou aqui numa praia muito linda. A agência que eu fiz o passeio, deixou a gente num restaurante ali. E aqui tem esses restaurantes na praia que você paga pelo Day Use. Tipo, você paga pra usar o espaço. E era 30 reais o Day Use. E tava uma música muito alta, eu não gostei muito. Aí eu falei, ah, vou ficar aqui não. Aí dei uma andadinha. E aí cheguei numa pousada do lado. E aí eu perguntei, quanto que é o Day Use? Ela falou, você tá sozinha? Eu falei, tô. Ela falou, ah, só consome aqui no bar e pode usar o espaço. E aí eu tô numa pousada super chique. Que eu vou ficar o dia inteiro usando o espaço. E só consumindo, já que eu tomei um suco de 20 reais. Mas, mais barato ainda do que o Day Use. Tô numa praia muito, muito, muito linda. Tô chegando aqui, ó. Na aguinha. O tempo tá bem fechado. Aqui em São Miguel dos Milagres tem passeio pra piscinas naturais. E tem um passeio de bug. Meu medo é começar a fazer, chover e ser meio perrengudo. Eu tô achando que eu vou bem ficar aqui no hotelzinho chique dela. Fingindo que eu sou rica, que eu tô hospedada num hotel chique. Perguntei pro moço, gente, essa praia chama Porto da Rua. Daqui saem vários passeios pras piscinas naturais que ficam lá atrás. Tem bastante coral. Mas dá pra ir andando, assim, até altas horas. Ele falou só que não é bom ir andando, assim, se não conhecer o local. Porque pode ter lugar que é fundo, pode ter lugar que é mais perigoso. E ele falou que sai passeio. Ele falou, ó, se você quiser, sai passeio pras piscinas naturais, promoção. Gente, rolou o passeio de bug. Tô aqui com Isabela e Cássia, minhas companheiras dessa jornada. E aí ele vai passar em duas praias e numa outra florestinha lá que ele falou que a gente tira a foto. Chegamos na praia da Laje. É uma praia muito linda, tipo, praia paradisíaca, nível coisa mais linda do mundo. E ele falou, assim, que agora, por conta da época da chuva, o mar tá turvo. Mas mesmo o mar turvo já é um mar muito clarinho, tá vendo? Mas ele falou que no verão, quando chega aqui, é, tipo, assim, deslumbrante. Porque é aquela água azulzinha de tudo. Olha o naipe da nuvem que tem ali. Eee, nuvão! É, gente, não teve jeito, começou a chover. A praia fica linda com chuva também, só que eu fico friorenta. Graças a Deus, se eu for segurar a chuva, preciso segurar essa câmera. Cheguei na praia do Patacho. Aquela hora, gente, começou um chuvão. Aquela nuvem desabou sobre as nossas cabeças. Aí a gente se abrigou na barraca da véia. Aí ficou lá os guias tudo contando. Ah, fofocaiado. Foi divertido, no final das contas. Aí essa praia do Patacho, acabei de saber que tem um coqueiro famoso que o povo tira a foto. É, tô indo pra lá, né, gente? Sou blogueira, vou tirar foto do coqueiro famoso. Você pode ficar bem aí, viu, dona nuvem? Gente, esse aqui que é o famoso coqueiro famoso. Eu não entendi ainda por que ele é famoso. Graças a fé, onde tem mais quem vem, tirou foto nele. Aí ficou famoso. Ah, menina. Mas a vista daqui é lindíssima, né? Olha. Ó, gente, mas atrás do famoso coqueiro famoso, tem vários outros coqueiros que também são muito lindos. Gente, como tá rolando uma fila no famoso coqueiro famoso, eu desisto de tirar foto nele. Eu quero andar nessa famosa praia famosa, porque ela é muito linda. São Miguel dos Milagres, olha. Tá, te parabéns. Aproveitei pra tomar um banho de mar. Que banho de mar gostoso, gente. Água quentinha. Ó, se não tem um solzinho logo ali. Gente, voltei do passeio, veio almoçar no Santo Bistrô. Pedi um sanduíche. Muito lindo, olha isso. Já chegando em Maceió, chegando na URBNB, e uma informação que eu não dei, é que o passeio custou R$45,00 aí de volta pra São Miguel dos Milagres. E o legal é que o ônibus pega e deixa na onde você estiver hospedado. Pra arrumar o passeio também é muito simples. Eu fui na orla e ficam várias vozinhas assim, ó. Sabe? Na orla assim. E aí você chega, pede informações, eles dão um papelzinho. Adicionei algumas, fui entrando em contato com algumas, achando o melhor preço, o melhor dia, a que fazia o passeio que eu queria no dia que eu queria. Muito fácil turistar em Maceió. E outra informação que eu não dei é que o passeio de bugue foi R$60,00 por pessoa, que eu fiz lá em São Miguel dos Milagres hoje. E agora chegando no URBNB, eu já estou moída. Um novo dia, uma nova Maceió. Agora sim em Maceió, hein, gente. Hoje, domingão, resolvi ficar aqui pra conhecer esse Maceió, porque fiquei fazendo só passeio pra fora. Tava na orla de Pajussara, vim caminhando em direção à Ponta Verde. E, gente, que orla mais linda? Que que é isso? A cidade aqui, ó, mó cidadão, mil grau. Aqui uma praia maravilhosa, paradisíaca, Mar Azul. Isso porque nem tá na época de Mar Azul. Já tá rolando uma musicona ali do São João de Maceió. E hoje, eu quero curtir o São João de Maceió. Que lugar incrível, Maceió. Um dos maiores pontos pra eu tirar foto aqui em Maceió é essa cadeira de praia gigante. Mas, gente, olha o tamanho da fila. Eu não vou encarar não, viu? Sorridente, firulina. Bona, ema, se não dá. Sua careta e deixa o corpo balançar. Sorridente, firulina. Querendo dançar short com sua perna bem comprida. Lá vem a ema, sorridente, firulina. Querendo dançar short com sua perna bem comprida. Viva pra ler o seu careiro. Você tem a maneira de praxão. Vamos pra vocês. Gente, e esse show que tá rolando é da Natalinha Marinho. E aí, eu tava vendo, ela falou, olha quem chegou, a Luísa Junqueira. Ela falou, ai, o conteúdo dela é muito bom, segue ela. Gente, em cima do palco, gente. Vê se eu posso com um negócio desse. Aí, fui seguir a Natalinha Marinho, ela é maravilhosa. Tudo, gente, amei, amei, amei. Veleiro, um monte de veleiro ali, ó. Vê se pode uma coisinha dessa. Ah, meu Deus. Aqui nesse mirante que tem na Ponta Verde, que é muito lindo. Marco dos Corais. Maceió é uma das únicas capitais, uma das poucas capitais do mundo que tem arrecifes em volta, circulando a orla. Logo ali tem um farol, que quando a maré é baixa, dá pra ir andando até ele. E, na real, a maré tá até que baixa. Ó, turminha, chegando ali. A água já tá batendo na cintura, mas tá rolando de ir. Será que eu vou? Gente, a visibilidade de hoje não tá tão boa, mas tudo isso aqui é coral. Acabei de perguntar pra um pessoal daqui mesmo, e falaram que não tem como fazer descalço. E eu vim de tênis. E eu até trouxe papete pra fazer isso, porque daí corre risco de você pisar nos recifes, nos corais, e machucar bem feio o pé. E a maré já até subiu um pouquinho hoje, porque a hora que a maré tava baixa, tava chovendo. Aí ele falou que amanhã, a maré mais baixa vai ser às 10h35. Então, se eu chegar aqui 9h30, eu consigo fazer o trajeto, ficar lá um tempo e voltar tranquila. Então, amanhã eu vim de papetinha, preparada, e tento fazer, torcer pra tá com um tempo bom amanhã. Uma coisa muito legal que acontece aqui, pelo menos na orla aqui de Maceió, é que pra atravessar a rua não tem sinal de pedestre. Você vai andando, os carros param pra você atravessar. Independente de que momento você tentar atravessar. Aí eles respeitam, assim, tipo, já atravessei algumas vezes, dão medinho no começo. Mas, nossa, muito legal. Deixa eu ver se a amiga aqui tá vendendo amendoim e ovo de codorno. É a primeira vez que eu vejo ovo de codorno na praia, nunca tinha visto. Quanto é que é ovo de codorno? Três de dez. E esse outro negócio aí é o quê? Esse aqui é torresmo. Ah, torresmo. Esse amigo tá vendendo picolé, peguei um picolé aqui de cajá. Obrigada, viu? Deus abençoe o cajá. Que delícia de picolé. Muito linda essa praia de Jotiuca também, hein? Fui no restaurante Massagueirinha provar a famosa casquinha de siri, que é realmente maravilhosa. E aí eu aproveitei e tomei muitos caldinhos também, gente. Ai, que delícia. Tô indo pro centro pesqueiro de Maceió, que tá rolando as quadrilhas de Maceió. E, menina, eu tenho uma pessoa muito incrível que eu sigo no Instagram, que é a Yane Ventura, que ela faz uns vídeos falando sobre relacionamento, sobre autoconhecimento. É incrível, é muito, 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 muito bom. Ela dá vários insights, assim, de um jeito muito fofo, muito lindo, muito inspirador. E aí eu super acompanho o conteúdo dela. E ela aqui de Maceió, aí eu mandei uma mensagem. Eu vi que ela tinha ido numa praia, eu perguntei, menina, que praia é essa? Tô em Maceió. Aí ela falou, ai, vamos se ver. Aí eu falei, ai, vamos. Aí eu falei pra ela que eu tava indo agora na quadrilha, chamei ela e ela vai. Então, gente, fiz até um look bem bonitinho, que é pra encontrar ela. Olha esse brinco que eu comprei aqui, Maceió, eu paguei 20 reais. E tô prontinho, vou pegar meu rubberzinho e eu vou lá ver as quadrilhas. Ai, que coisa boa. E aí, vem, 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 vem. Hoje é dia de São João, você que fez, meu coração se apaixonar, sonhar, 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 esse dia que chegar. E aí, vem, 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 vem. E aí, vem, 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 vem. Gente, acabei de chegar em casa da quadrilha e eu queria falar um pouco sobre quadrilha no Nordeste Porque assim, se você nunca viu uma quadrilha no Nordeste, esqueça tudo que você sabe sobre quadrilha Porque é um outro lance, é uma energia, sabe a energia que contagia? Eu fico sorrindo, a quadrilha inteira eu não consigo e às vezes eu choro também Porque tipo, gente, é muito lindo a entrega das pessoas que estão ali, sabe? É realmente uma entrega inspiradora, assim, incrível Nutre a alma, sabe? E a galera dança assim com muito vigor, eu nem imagino o tempo que eles devem ficar treinando Não perca as quadrilhas, assim, porque é o puro suco da cultura brasileira apresentada com primor, sabe? É muito emocionante, assim Agora eu vou provar um tortelete do nada Como se fosse uma torta de limão, só que sem limão Tá vendo? Aqui tá cheio de farola em cima Ela põe leite condensado e assa Então basicamente é uma tortinha de leite condensado assado Muito gostoso Quando ela me falou, eu fiquei, hum, será que vai ser bom? Parece meio sem graça Mas é muito gostoso Descobrindo novas coisas, isso que é da hora de viajar Eu tô, ai gente, como é gostoso viajar Um novo dia, uma nova maceió E hoje o tempo acordeu chovendo, mas chovendo muito, mas chovendo pouco não E aí eu resolvi aproveitar o dia pra organizar as coisas Já montei lá com o jogadorzinho, arrumei o quarto, tô trabalhando já E aí peguei roupa pra ponta lavalha na lavanderia E aí vim aqui almoçar E o restaurante chama Paladar Goiânia Tipo, gente, muita opção no cardápio Tipo, tem uma vista muito linda pra cidade que eu queria mostrar E só chove nessa maceió Ó, a praia tá lá, logo ali Bife com água completão, filé de frango completão Pôs carne seca, galinhada, milho verde, foi isso que eu pedi Pedi galinhada com milho verde Panelinha de carne seca, sabe, uns comida Parece tudo muito saboroso, só lendo, fiquei aguando E aí você pode pedir omelete E aí macarrão E aí lasanha Vocês estão entendendo? É empadão, o goiano, um condigínio de carne E aqui você pode montar o seu prato com todos os itens que eles têm, entendeu? Pode colocar couve Tô impressionada com o salador goiano Chegou a galinhada Olha pra isso, um panelão de galinhada completão, vai sobrar Ai, que delícia, vinagrete Beijão Um novo dia, uma nova maceió Tá nublado? Tá nublado, mas tá com aquele mormacinho Bom de pegar uma insolação E eu estou indo de Pajussara em direção ao Jaraguá Que é o bairro mais histórico Que tem um monte de museu É um bairro mais antigo, que eu não conheço ainda E dá pra ir pela Orla Então são uns 41 minutinhos de caminhada Vou aproveitar e fazer essa caminhadinha E conhecer as coisas aqui nessa maceió Vamos? Vamos, gente! Gente, eu tô passando aqui no meio de uma estrada E tem um quadrinho desenhado nesse muro muito massa Sobre um jornalista pesquisador ligando pra um editor Explicando o que é o Jaraguá A lenda do Jaraguá Essa figura mítica que aparece no folclore brasileiro Que é essa figura que tem uma cabeça articulada Com um axilar que bate no ritmo da música E geralmente usam uma cabeça de cavalo Um esqueleto de cavalo Mas também podem fazer cabeças de papel machê, de madeira E aí tem esse corpo de tecido Geralmente aparece no Bumbaboy Ele é considerado, tipo, o defensor da mata Aparece também em outros folclores Em outras regiões do Brasil Em cada região ele meio que tem um simbolismo Então ele é uma figura meio mítica Ah, e falar também que o Jaraguá De Maceió, especificamente Ele às vezes é representado por cavalo marinho Porque ele tem uma ligação com o mar Ele já foi visto como um dos defensores da Iara Que é a sereia Ah, é muito legal, gente! Muita história, muita cultura Num quadrinho, num muro, sabe? Chega aqui no Mercado das Artes Que é um galpãozão que tem artesanato culinária Tô aqui na Praça 18 de Copacabana Que tem uma estátua da Liberdade Que dizem que é uma réplica original Essa estátua foi a que originou a da Liberdade mesmo Não sei se essa informação é precisa, gente Mas eu ouvi dizer que é a réplica original Voltei pro Mercado das Artes pra almoçar Aqui, ó, gente Um pratão de macaxeira, banana da terra E carne de sol Ai, que delícia! O restaurante que eu tô é o Foulot de Mandacaru Tô pensando em me andar depois na Praia do Francês Pegar o fim de tarde, talvez chamar um Uber E aí eu chamei um carro pra ir mesmo Pra Praia do Francês E no caminho o motorista me confirmou A história de que a estátua da Liberdade Realmente é uma réplica original Feita pela mesma empresa e artista Que fez a de Nova York E aí ela veio para em Maceió Como um presente E agora sim A belíssima Praia do Francês Gente, que praia linda Menina, acabei de tomar um banho de mar maravilhoso Eu tava toda, uh, que delícia Água morninha Curtindo, cantando Aí eu senti um fio de cabelo enroscando no meu braço Daqui a pouco começou a arder Esse fio de cabelo enroscado no meu braço Né, eu não vi o que que foi Mas eu acho que foi água viva Aquelas água viva que tem tentáculo Um tentáculo pegou meu braço Começou a arder Saí do mar correndo Tá ardendo para um caramba Não dá pra ver Não tá vermelho, nada Mas tá ardendo muito Chega a arder Onde bate vento, arde, sabe? E eu ouvi dizer que você tem que fazer xixi Num lugar pra parar de queimar Porque é, sei lá A química do xixi O ácido úrico Mas eu tinha que acabar de fazer xixi Eu não tenho nenhum xixi aqui dentro de mim Pra fazer no meu braço agora E eu tô lidando com essa área ardente E arde, viu? Oxi E a sensação que tem É que eu tomei uma chicotalhada no braço agora Nossa, que ardência Gente do céu Um novo dia Uma nova Maceió Mas eu já tô indo embora Gente, infelizmente Minha última manhãzinha aqui nessa Maceió Ai, gente Tô até tristinha de ir embora, sabe? Último dia Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham essa oportunidade De conhecer Maceió Esse lugar encantador Venham no São João O São João aqui de Maceió Acontece mais pro final do mês de junho E eu também quero voltar pra essa Maceió Em breve Quando não tiver chovendo tanto Quando o mar tiver azulzinho Que deve ser a coisa mais linda do universo Porque do jeito que tá Já é a coisa mais linda do universo Então assim, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E um beijo, querida Tchau, tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho